Alô galera, gostaria que todo mundo visitasse o YouTube e o Facebook e os outros sites que eu fiz. Dentro do site tem o livro de poesia. Sou escritor, adoro escrever poesias e vários tipos de poesias que eu já fiz, parei um tempo de escrever e vou voltar a escrever mais coisas. Eu e junto com a minha amiga Adriana, que faz dança do ventre, do Estúdio de Madrid, promoveu dois eventos, dois concursos de dança, um no Estúdio de Ana e outro na Bicélia, e fora isso, ela sempre me apoia nos meus projetos e eu em breve vou ter outros projetos de concursos, e gostaria que todos participassem. Leia o livro, se gostarem, poste para mim, vê se cada poesia que vocês acham, se acha bonito ou não, dê sua opinião, e estou procurando uma editora, uma editora que publica o livro, e não está difícil falar com a editora que não conheça. Obrigado.